Eu hei de te amar por esse lado escuro Com lados felizes eu já não me iludo Se resistir a treva é um lugar seguro Prova de bala, prova de tudo Mostra-me o avesso da tua alma Conhecer ela é tudo que eu preciso Pra poder gostar mais dessa luz falsa Que ilumina as escadas do teu sorriso Não é bem por ela que te quero amar Embora seja ela que me vai enganar Se mostrares agora o teu lado lunar Mesmo as escuras Eu não vou reclamar Jura que não vai ser uma aventura Dessas que acontecem numa altura E depois se desvanecem Sem lembrança vou amar Por isso mesmo se esquecem Jura que se tivesse uma aventura Vais contar uma mentira Com cuidado e com ternura Vais fazer uma pendura Com uma tinta qualquer Jura que o ciúme é que o ciúme é queimadura Que faz o coração sofrer Jura que não vai ser uma aventura Porque eu hei de estar Sempre à altura de saber Que a saudade não vai ser uma aventura Que o amor é uma fervura Que a saudade não segura Não, 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 não A razão não serena Mas jura Que se tiver de ser Ao menos que valha a pena Que a saudade não se cura Não, não, não A razão não serena Mas jura Que se tiver de ser Ao menos que valha a pena Jura 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 Mas jura 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 Jura